Olá! Dezenas de torcedores foram encaminhados ao juizado instalado no estádio Rei Pelé durante a partida disputada por CRB e CSA. Na revista realizada nos torcedores antes do jogo e na ação policial para prender infratores durante a partida, a polícia impediu várias ilegalidades, entre elas o consumo de drogas. Mais de 15 mil pessoas lotaram o estádio Rei Pelé no último domingo para acompanhar o primeiro clássico do ano pelo campeonato alagoano. Como já era de se esperar, o clássico das multidões foi bem movimentado dentro e fora de campo. No gramado, CSA e CRB disputavam bola a bola na partida que acabou em 1x1, deixando o time azulino na liderança do grupo A com 16 pontos. Nas arquibancadas, confusão, pancadaria e flagrantes de uso e tráfico de drogas. A cela da polícia militar foi insuficiente para os 35 flagrantes e prisões registrados momentos antes e durante o jogo. O policiamento do trapixão foi reforçado para a partida. A revista minuciosa da polícia militar conseguiu identificar torcedores infratores e apreender fogos de artifícios, bombas caseiras, bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. O planejamento foi bem executado. Nós tivemos o efetivo considerado dentro do estádio Rei Pelé. Tivemos alguns problemas pontuais em relação à questão de apreensão de cidadão com substâncias ilícitas, entorpecentes. E também tivemos um problema na arquibancada que estava presente ao cidadão do Centro Esportivo Alagoano, que durante a prisão de cidadão por desacato, a torcida não permitiu que a patrulha levasse o torcedor para o setor aqui do juizado. E de pronto, partiu para cima da patrulha e tivemos que fazer uso de força para conter torcedores mais exaltados e conseguimos cumprir a missão a contenta, ao meu ver. Um grande aliado da polícia e da justiça no combate à criminalidade tem sido o sistema de vídeo monitoramento instalado no Rei Pelé. Atualmente, 45 câmeras espalhadas pelo estádio são monitoradas a todo momento por uma equipe de quatro profissionais. Os flagrantes na sala de monitoramento já começaram mesmo antes da bola rolar em campo. Veja só esse jovem. As câmeras têm vários recursos que auxiliam o trabalho dos profissionais. Eles identificam o suspeito e comunicam à equipe policial. Normalmente são quatro elementos, ok? Quatro elementos no setor 3, aqueles degraus, ok? Quatro elementos. Além da comunicação via rádio, eles utilizam um aplicativo no aparelho celular e enviam fotografias do suspeito para ajudar na localização. Minutos depois acontece a abordagem e a prisão. A câmara nos auxilia muito, porque eles não podem negar nunca a atitude. Porque o flagrante é lavrado no momento que nós estamos com a câmara. Com a câmara nós temos o nosso programa, nós comunicamos o agente. O agente policial vai de imediato, recolhe o cidadão e ele não tem como negar. Porque nós apresentamos a ele o que? As imagens. Será que essas imagens são suas? Ele não vai poder negar nunca. Instalado há pouco mais de um ano no estádio Repelé, o Juizado do Torcedor permite que as prisões em flagrante sejam julgadas logo após o término da partida. O juiz coordenador do Juizado do Torcedor afirma ainda que novas medidas de segurança serão adotadas em conjunto com a polícia, para evitar que os episódios registrados nessa partida se repitam em outros jogos. Então a esses vândalos, eles vão ter que ter cuidado, ter cautela, porque nós vamos com essas imagens, nós vamos tomar as nossas atitudes, serão outras, serão atitudes mais severas. A Justiça Estadual interditou o matadouro da cidade de Palmeira dos Índios, após constatar diversas irregularidades no local. O juiz responsável pela interdição, ao lado de uma promotora e uma defensora, visitaram o matadouro e decidiram manter a interdição. O matadouro público municipal de Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas, continuará interditado. A decisão de manter o local fechado se deu após uma nova inspeção, realizada por representantes da Justiça Estadual, da Defensoria Pública e do Ministério Público Estadual nesta terça-feira. Viemos conferir em loco e viemos ouvir também o grande interessado, que é a população representada pela Defensoria Pública e também com a desjuvada pelo Ministério Público Estadual. E nós vimos o seguinte, aqui houve alguma melhoria, ficou menos pior, mas não chegou ainda a ser alvo de uma atenção maior para o Poder Judiciário, que está aqui para garantir o cumprimento da lei. Mas, por enquanto, fica mantida a interdição. O matadouro que abastece a cidade de Palmeira dos Índios e outros cinco municípios da região foi alvo de uma ação de interdição no último dia 16, a pedido da Defensoria Pública do Estado, que constatou inúmeras irregularidades no local, que desde então está proibido de funcionar. De acordo com a decisão, está fixada multa diária de 10 mil reais em caso de descumprimento. A gente viu algumas mudanças, sim, só que não foram integrais e muita coisa precisa ser mudada. A exemplo da contaminação do lençol freático, pelas vísceras e dejetos que são jogados depois do abate e a parte das fateiras. A promotora de justiça, Salete Adorno, concorda com a manutenção da interdição. Mas para ela, outros problemas estruturais devem ser solucionados pelo município antes da reabertura do matadouro. O que eu destaco como essencial é a preservação do meio ambiente. A contaminação da lagoa continua, é visível e próximo, se convive com as aves de urubus, que é inaceitável, outra coisa que foi constatada agora é a manutenção de um azulejo quebrado, com certeza com focos de inúmeras bactérias e onde, na verdade, é descartado os fatos, como eles dizem, né? Mas essas vísceras dos animais, a gente sabe que tem uma destinação certa, que é a população carente. E é dever do poder público proporcionar tanto um alimento adequado como garantir a saúde dessa população. Foi observado também que todas as torneiras onde tem tanques, nenhuma tem tubulação. Significa que em toda a sua totalidade, toda a água utilizada vai para a lagoa. Mas essa não é a primeira interdição do matadouro municipal de Palmeira dos Índios. Em 2015, a Justiça Estadual já havia concedido liminar para interdição do local. Mas a Prefeitura Municipal recorreu à instância superior e conseguiu suspender a decisão. À época, ficou estabelecido o prazo para que o município adotasse as medidas necessárias para sanar os problemas. Mas até hoje isso não aconteceu. Nosso descumprimento acontece só em relação à nossa incapacidade de conseguir contratar um engenheiro químico ambiental, porque não existe no Estado. Nós tivemos essa entrave e, portanto, para conduzir essas lagoas precisaria desse profissional. Já temos o projeto das lagoas pronto, mas precisamos desse engenheiro para buscar os caminhos e as soluções necessárias para conduzir o projeto. O Tribunal de Justiça de Alagoas ganhou destaque no relatório que traz informações sobre o cumprimento de metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Os números se referem ao trabalho realizado no ano passado. Cumprir as metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP. Essa é a orientação para os órgãos responsáveis pela segurança do país para combater a violência e traçar políticas nacionais na área. A ENASP foi criada em 2010 e, desde então, lança anualmente um relatório com cumprimento das metas estabelecidas. No ano de 2015, o Tribunal de Justiça de Alagoas obteve excelentes resultados. Dentre os tribunais de pequeno porte, ficou em primeiro lugar no julgamento de ações penais de crimes dolosos contra a vida, suspensas em outubro de 2014 e com denúncia aceita até dezembro de 2009. Foram 146 processos julgados pela Corte Alagoana, que ficou à frente de tribunais dos estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul. Em relação ao percentual de cumprimento da meta, o Tribunal de Justiça de Alagoas ficou em segundo lugar com 6,7%, atrás apenas do Tribunal de Rondônia, que obteve 12,5%. Outra meta da ENASP diz respeito aos processos que tiveram denúncia recebida até dezembro de 2009 e não tinham sido julgados até outubro de 2014. Nessa condição, existiam 574 processos em Alagoas e o tribunal, só no ano passado, julgou 178 deles, atingindo o segundo lugar da colocação. Em relação à efetividade de execução, o Tribunal de Alagoas ficou em quarto lugar. Das 52 ações existentes no acervo, 14 foram executadas, um índice de 26,9% de cumprimento. A Semana Nacional do Júri, promovida em abril, contribuiu para o cumprimento das metas. Dos 81 julgamentos pautados para o mutirão, 68 foram realizados, um índice de 83,95%. Ao todo, foram julgados 74 réus, dos quais 35 foram condenados. Em Alagoas, o desembargador Otávio Leão Prachedes avaliou positivamente os números apresentados no relatório e atribuiu mérito aos magistrados do Estado. Isso, na realidade, retrata o trabalho efetivo do poder judiciário, num tocante à execução, ao cumprimento daqueles processos que são afetos ao tribunal do júri. E muitos processos, assim, ao longo do tempo, já estavam esquecidos nas prateleiras. E hoje, com a implementação dessas metas da Enasp, esses processos estão tendo, assim, uma maior atenção. E Alagoas tem se destacado no cumprimento dessas metas. Por conta de quê? Do trabalho árduo que é executado pela magistratura alagoana. E os moradores da cidade de Pão de Açúcar foram beneficiados com a entrega de títulos de propriedade do programa Moradia Legal 2. O Em Dia com a Justiça esteve lá e mostra a alegria daqueles que receberam o documento. Mais de 200 títulos de propriedade foram entregues a moradores do município de Pão de Açúcar durante a terceira etapa do programa Moradia Legal 2 neste ano. O projeto de regularização fundiária do Poder Judiciário de Alagoas tem o objetivo de regularizar gratuitamente a situação de imóveis da população com baixo poder aquisitivo. Durante a entrega das escrituras, o presidente Washington Luiz destacou a importância do projeto, que proporciona a valorização das residências e segurança perante a justiça. Nós observamos que a cada etapa, a cada solenidade, o projeto se consolida. E a satisfação das pessoas é uma coisa muito clara. Está contido nos rostos das pessoas. As pessoas ficam vibrando com este programa e com a certeza que a partir de agora, com o recebimento das escrituras, passam a ser de fato e de direito donos dos seus imóveis. Morador do loteamento Alto Maitá, o professor Gonçalo Medeiros Lima foi um dos beneficiados com o projeto. Ele que tinha apenas o recibo da compra da casa, hoje comemora a legalização do imóvel. Antes nós tínhamos o compra e venda, hoje nós temos mais segurança, porque pode acontecer mais tarde os donos antigos querem tomar a casa, e hoje nós temos a segurança maior com essa documentação. O autônomo Adrianos de Farias Torres também não tinha documento da casa onde mora com a família. Agora ele diz orgulhoso que é dono de fato e de direito da sua residência. Antes eu tinha um papel de recibo de compra e venda, que na época eu troquei o terreno de uma moto que eu tinha, e graças a Deus eu construí minha casa, mas só que tinha um recibo de compra e venda, não tinha o que eu recebi hoje, e hoje graças a Deus eu me considero o dono da minha residência. O prefeito de Pão de Açúcar, Jorge Dantas, é um dos parceiros no projeto. Ele avalia a importância da legalização dos imóveis para a população do município. São 203 famílias que não tinham a posse da sua casa, que não se poderiam dizer donas de onde moravam, e a partir de agora são cidadãos que têm um bem seu, a casa de moradia, que como bem disse o presidente, podem pleitear financiamento em banco para melhorias, ou seja, a pessoa agora efetivamente pode dizer que o imóvel que ele mora é dele. Neste ano, Moradia Legal 2 já entregou 550 registros de imóveis nos municípios de Igacile e Moeiro de Anadia. Em 2015, o projeto do Poder Judiciário beneficiou 2.770 famílias em pelo menos 9 municípios alagoanos. A expectativa do presidente Washington Luiz é que outros centenas de títulos de propriedade sejam entregues à população alagoana. Nós esperamos que até o final deste ano, nós venhamos a beneficiar em torno de 15 mil famílias. Partindo da premissa que toda família tem em torno de 5, 6 membros, isso equivale a mais de 80 mil pessoas que serão beneficiadas com esse programa até o final deste ano. E assim terminamos aqui. Você pode acompanhar essas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal, no canal TV Tribunal do Youtube ou através do Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho